Agir como se não soubesse Mas eles sabem bem quem aquece Tô no beat Faca beat Nah, nah Não é clip Drop, drop I'm the shit Tô no beat Faca beat Nah, nah Não é clip Drop, drop I'm the shit Dos dos melhores na merda I'm the shit Quem manda na merda sou eu Qualquer sala por aqui se cala Quando eu tô no beat eu falo do que o teu medo omit Anonimata é a segurança desse teu rap freak Não é um clip É inspiração que desata nós Do que eu prego vem do meu peito o resto são flows Isso é pro meu povo latinos, euros e afros Aquilo que eu quero é prosperidade pra todos nós Não mano eu tô high Mantenho meu 4 Não me querem palco Quero que eu vista o fato Ao vivo triplico a entrega desses meus jatos Mas estando na via se assim for eu morro no asfalto Tudo que eu vejo é música negra a sair da toca Uns lobos e cordeirinhos florada pra tioca E ando com os meus pés falo com a minha boca F*** a motherfucker Tô no beat F*** a beat F*** a beat F*** a beat Nah nah Não é clip Drop drop I'm the shit Tô no beat F*** a beat Nah nah Não é clip Drop drop I'm the shit Ai de mim tu mara tu Ai de mim tu mara tu Ai de mim tu mara tu Tua merda é trash ainda assim Dei uma view meu efeito parece tabu Only one F*** zoom É a hora do chef da cozinha refina do crew Homem que dá sangue nem tu negas nem o jová Mais velho mais fresh se quiser repito amanhã People segue cores como a mas não vai do meu clã Cada áudio meu mantém essa autoestimação Embora Não é um cenário cinematográfico Ainda busco o básico Contabiliza os clássicos Homem morre broke Só não morra estático Ouvelos dizerem lá do fundo não parece cântico Pela atitude comigo de borla só há mil éguas Meu set não é número Tu levavas nega Não é pra pegas Sentes as cegas Se eu não fosse nega Suarez nega Tô no beat Tô no beat F*** a beat Na na Não é clip Drop drop I'm the shit Tô no beat Tô no beat F*** a beat Na na Não é clip Drop drop I'm the shit Tô no beat Tô no beat F*** a beat Na na Não é clip Drop drop I'm the shit Tô no beat Tô no beat F*** a beat Na na Não é clear, drop, drop I'm this shit, don't no be it